Fala meu povo do canal, muito bom dia a todos, chegando aí com mais um vídeo para vocês pessoal Veículo já carregado, liberado, nota na mão, vamos saindo aqui Vamos para Embu das Artes pessoal, Embu das Artes é o destino Embu das Artes, Embu das Artes, Embu das Artes, Embu das Artes Hoje dia 21 de Março de 2023, 10 horas, 10 horas nada, 11 horas 1 minuto, 21 de Março de 2023 11 horas 1 minuto, 30 graus a temperatura, estamos aqui na cidade de Toledo Carregado, direcionado e indicado para a cidade de Embu das Artes, São Paulo pessoal Antes de dar prosseguimento na viagem, vou parar nesse posto aqui Dar uma paradinha nesse posto aqui Para mandar umas mensagens para o gestor Vamos lá Umascimento Umascimento Marçoมา Márnio Mandar umas mensagens lá pra chefia né, antes de prosseguir viagem Daqui a pouco a gente continua pessoal, vamos lá pessoal, bora 11 horas 13 minutos, vamos parar ali no posto Estradão Acho que vai colocar algum combustível lá E aproveitar pra almoçar também lá Depois a gente segue viagem Em 50 metros, na rotatória, apegue a terceira saída para a Avenida Senadora Tílio Fontana em direção a Toledo O cara nem na rotatória ele tava Nem na rotatória ele tava Depois que eu tinha entrado que ele entrou Hã, bacabar né Aí vamos lá, vamos que vamos Tchau, tchau, tchau Vamos lá. 11 horas 15 minutos, pessoal, 11, 15, 30 graus aqui em Toledo. Em 300 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a Avenida Egito Gerônico Monareto, TR-82. Hoje é terça-feira, pessoal, terça-feira, 21 de março. Estamos aí com 29 toneladas, pessoal, de peso, 29 de peso. Seguindo para Embu das Artes, São Paulo. Seguindo para Embu das Artes. Olha que céu azul limpinho, pessoal. Tem uma nuvem, tem uma nuvem no céu. Seguindo para Embu das Artes. Seguindo para Embu das Artes. É, o Bruto está pesadão. O Bruto está pesadão, pessoal. É, o Bruto está pesadão. 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 Bruto está pesadão. É, o Bruto está pesadão. Hoje a gente não vai por Cascavel, pessoal. Tá bom? Tchau. Posto corujão aqui, ó Do lado Esquerdo O carregamento até que foi rápido Oi, pessoal, entrou o caminhão Entrou, era por volta de sete e meia da manhã Saiu agora, onze horas Foi rápido aqui o carregamento Em três quilômetros É a salida em direção a aeroporto em Palotira É a salida 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 em Palotira Amém. Pessoal, tá valendo os comentários hoje pela manhã, né, quero agradecer a todos vocês aí que tá curtindo, compartilhando os vídeos, né, assistindo aí, fazendo seus comentários, deixando seu joinha, não esquece do joinha aí, tá pessoal, vamos deixando o joinha pra fortalecer o canal. Então, nessa viagem que eu vim, eu fiz aí umas, umas rotas diferentes, né, passei por um pedaço aí por dentro de Holândia, né, depois eu passei também lá por Cambará, Andirá, Cornelio Procópio, fiz uns caminhos diferentes aí, né, porque esse caminho que eu faço sempre, já tá fazendo bastante vezes que eu tô passando por meio do caminho, então, resolvi fazer um caminho diferente, e hoje também vou fazer um caminho diferente, tá pessoal, não vou pelo mesmo caminho que eu tenho o costume de ir, eu tenho o costume de ir por Cianorte, hoje eu não vou por Cianorte, eu vou por outro caminho. Então, vamos fazer um outro caminho hoje. Essa GR que eu tô sendo rastreada, ela não se incomoda da gente fazer mudança de caminho, essa GR, porque as outras sim, tá bom? Atenção, o agendamento já mandou mensagem aqui pra mim, vou parar no posto aí pra abastecer e já vou ver o que ele mandou. Vamos que vamos. Vamos ali no posto Estradão. O que é Alberto Dalcanale, por 800 metros. Vamos lá. Vamos aqui, pegar essa rodovia assim aqui até o posto do Estradão ali, né? Virem à direita em direção à saída para São Luís e depois passam retorno. Vamos lá. Em 300 metros, vire à direita na linha Esperotto e de lado. Vamos lá. 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 Chegamos aqui no posto Estradão, pessoal. Aqui em Toledo. Vamos lá. 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 Ela só tem nessa bomba aqui É isso aí pessoal Vamos encerrando esse vídeo por aqui Agradecendo a todos vocês do canal Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo